As Barbie lá da rua, só gostar do quem? As Barbie lá da rua, só gostar do quem? Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem tem herança, quem é mandadão Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem é herdeiro, quem tem o carrão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem, quem, quem Baxinho, 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 baxinho Quem foi assistir o filme da Barbie aqui? Quem foi assistir o filme da Barbie? É a Black Side É a Black Side, só mentirou Quem assistiu o filme da Barbie? É porque tipo assim, eu vi essa música Vem baxinho, 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 baxinho Eu fiz essa música porque Depois desse hype do filme da Barbie Eu descobri que na minha rua tem um bocado de Barbie Só que a Barbie de lá da rua É apaixonado por quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem é parão Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem bota tudão Quem bota tudão, quem Bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, 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 se bota Vem botar tudão, vem botar tudão As barbe lá da rua só gostar de quem? As barbe lá da rua só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem é parão De quem é inteiro, de quem é parão As barbe lá da rua só gostar de quem? As barbe lá da rua só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carão De quem é inteiro, de quem é parão Bota tudão, bota... Bota tudão, vem botar tudão Quem? Acertei mais uma Baixinho, 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 baixinho Quem assistiu o filme da Barbie aí? Eu não fui assistir Cês assistiram? Cês foram assistir o filme da Barbie? Não? Porra, diz que tá bombando, né, velho? Aí eu peguei e não podia deixar batido, né? As barbe lá da rua só gostar de quem? As barbe lá da rua só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão De quem é herdeiro, de quem é parão De quem é herdeiro, de quem é parão Bota tudão, bota tudão Bota tudão, quem bota tudão Quem? Quem bota tudão, quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Vai vir lá da rua, só gostar de quem? Vai vir lá da rua, só gostar de quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão, quem é inteiro Quem é balão, as Barbie lá da rua, só gostar do pelo Barbie lá da rua, só gostar do pelo De quem tem dinheiro, de quem tem carrão, de quem é herdeiro Bota tudão Quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota Quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota tudão Baixinho, baixinho, baixinho